Dar voz a mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade. Esse é o propósito do Instituto As Valkírias, onde hoje a tendência está. E a gente vai fazer um passeio para vocês conhecerem tudo o que esse Instituto, conhecido nacionalmente hoje, faz pelas mulheres. Vamos comigo? Bom, a gente falou sobre empoderar, sobre mulheres poderosas, sobre mudar histórias e fazer a diferença no mundo, né? E claro, uma das pessoas mais importantes, mais emblemáticas do país, está aqui comigo hoje. Quer dizer, nós é que estamos aqui, vocês já viram um pouquinho, né? Já imagina onde a gente está. A Amanda Oliveira, CEO do Valkírias World. Espera lá, agora você vai me contar essa história toda. Muito obrigada por receber a gente, sempre nos dando sorte, sempre muito querida com a nossa equipe, viu? Obrigada a você, obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada pela oportunidade de estar com uma mulher incrível que é você. E obrigada por ser nossa voluntária há tantos anos e doar o seu tempo, o seu conhecimento, sua transferência de conhecimento em prol das meninas que estão em situação de pobreza. Então, eu que começo agradecendo. Que linda! E aí, quero contar um pouquinho, conforme você colocou. Valkírias começou em 2007 com uma intenção pouco ousada, porque na época eu não entendia nada sobre ousadia, de querer transformar a vida das meninas que vieram da mesma realidade que a minha, ou seja, da pobreza, e alavancar as suas, tornar elas líderes. E eu não tinha muitas ferramentas, eu tinha 18 anos, então resolvi começar com uma roda, um círculo de empatia, onde as meninas sentavam, contavam quais eram os seus sonhos, choravam os seus traumas e no final a gente fazia aula de música. E aquilo gerava um potencial, uma potência dentro delas, que mais tarde colocaria elas em cima de um palco para fazer música. O tempo passou, os trabalhos foram crescendo, a gente começou a ter apoio, os recursos, e depois nos desdobramos para uma organização social, que então ganhou o nome de Instituto das Valkírias. E a partir dali começou a atender oficialmente mais de 200 meninas em situação de pobreza, um projeto que atendia 46, começou a atender 200, depois alguns cursos de qualificação, a gente começou a ser reconhecido por ajudar as mulheres que estavam em situação de violência. E nesse ano oficialmente a gente se torna uma holding de iniciativas que geram impacto social. O que significa isso? Que Valkírias cresceu a um ponto de não se limitar mais a fazer... Eu não acho que é pequeno o que a gente estava fazendo, mas eu acho que a gente podia fazer mais. De fazer só aquilo que estava sendo feito. Então nasceram os sete departamentos e os sete programas e projetos de combate à pobreza. E que estamos trabalhando aí duro com os gestores para fazer com que o tema desigualdade social e de gênero, os dois juntinho, lado a lado, seja muito em breve visto somente nos livros de história. E a história das Valkírias tem uma história muito próxima a você, totalmente ligada a você. Eu quero que você conte um pouquinho como tudo isso começou, essa ideia, o que hoje o Instituto As Valkírias e Valkírias World Holding vai continuar fazendo por essas mulheres. Eu nasci em uma favela, na zona sul de São Paulo. Eu cresci vendo minha mãe fazer uma refeição para que eu e minhas irmãs pudéssemos fazer duas. Aos três meses de vida eu sofri um acidente, caí com o rosto dentro da água fervendo, porque minha mãe não tinha recurso para fazer a inalação. Mais tarde a minha mãe resolveu mudar-se para o interior de São Paulo, aqui em São José do Rio Preto. E logo ela percebeu que nós estávamos morando em um bairro dominado pelo alto índice de tráfico de drogas e de prostituição. Com muito medo e sem alternativa, minha mãe resolveu me matricular em um projeto social. E nesse projeto social eu vi minha vida ser transformada por meio da música, que vinham das salas de aula desse projeto social e que era ministrado por uma professora chamada Valkírias. Mais tarde, quando eu resolvi multiplicar o impacto e montar esse coletivo, essa roda, eu queria homenagear a pessoa que fez tudo isso pela minha vida. E me conta, o que a gente contempla hoje nesse instituto que ele se transformou, enfim, num dos institutos, é a menina dos olhos do país, né? Todas as mulheres querem fazer parte, tem muita gente envolvida, muito voluntário, muita coisa bacana acontecendo. Quais são essas frentes aqui, Amanda? As frentes que a gente toca hoje, nós temos então Valkírias Musical, que é um grupo musical formado pelas meninas que foram criadas, educadas e se desenvolveram dentro da organização, fazem shows pelo Brasil inteiro e levam palavras de força e de empoderamento feminino para esses eventos. Depois a gente tem o Valkírias Queen, que era o Instituto das Valkírias e que agora trabalha para atender meninas em situação de pobreza. Então a gente diz que a gente educa as princesas, que é o que elas gostam de ser chamadas, para formá-las grandes rainhas. Depois, na sequência, nós temos o Shopping das Valkírias, que é um espaço de moda consciente, consumo consciente, moda circular e que tem trazido protagonismo para as mulheres que estão em situação de pobreza e também as mulheres que querem contribuir, que querem ajudar de alguma forma. Acho que sustentabilidade, sucesso e tendência precisam andar juntos e acho que o Shopping das Valkírias é sobre isso. Aí temos também a Agro Valkírias, que é uma frente de combate à fome e que garante que a inteligência nutricional chegue na mesa das crianças pobres. Meninas, mas crianças em geral e mulheres. Você sabe que as hortas hoje, infelizmente, elas têm muito agrotóxico. As pessoas não estão preocupadas com o que estão comendo. Isso gera câncer, isso gera um monte de outras coisas. E a criança na situação de pobreza, ela precisa ir aceitando os alimentos que são doados ou ela morre de fome. Mas a gente não quer só doar, a gente quer garantir a inteligência nutricional e mostrar para eles que dá para erradicar a fome comendo alimentos saudáveis. Então nós temos a Agro Valkírias. E aí temos Favela 3D, que é um programa gigante de combate à pobreza e que está sendo executado, o piloto em São José do Rio Preto, está na mão das Valkírias e é uma parceria com a Gerando Falcões. Então as soluções que estão sendo prototipadas aqui é o desenho real que está sendo sistematizado para que essa solução escale nas favelas do Brasil inteiro. Então são três eixos lá, moradia digna, desenvolvimento social e renda. Aí temos Valkírias Education, que trabalha para formar mulheres em situação de pobreza, qualificar essas mulheres profissionalmente. E o Valkírias Digital, que nasceu e que está ali andando de mãos dadas com o Valkírias Education, que eu acho que é para democratizar o acesso à alfabetização digital dos mais pobres. E hoje a gente vai conhecer um pouco também de algumas dessas frentes que são tão importantes. Quero muito te agradecer, eu acho. E eu queria só concluir com uma coisa que você sempre fala. Por que a escolha das meninas? De ajudar as meninas? Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza, né? A desigualdade de gênero é uma dívida histórica que o mundo tem com as mulheres. A minha bisavó, a minha avó, a sua também, as nossas mães, foram silenciadas por muito tempo. As nossas mães começaram uma luta, mas é a gente que está fazendo. Essa luta, de fato, aconteça e se concretizar. O país, o mundo, passa por um momento onde não dá mais para se ter intolerância religiosa, de etnia, de gênero, etc. A mulher, ela é, às vezes, mãe de quatro crianças, de quatro pais diferentes. Não tem problema nenhum. A questão é que esses filhos ficam com ela. Então, quando a gente educa a mulher, a gente educa uma nação, e essas mulheres muito fortes, elas protegem os seus filhos. A conta é simples. Se a mulher tem acesso à educação e renda, essas quatro crianças não vão precisar ser punidas no futuro, porque elas receberam acesso à educação de qualidade por meio do seu maternar, ainda na infância. E eu não abro mão. Nós, do Valkyrias World, somos o feminino em movimento. E nós não vamos parar até ver o tema desigualdade social e de gênero lá nos livros de história. Eu quero que a sua filha e que meu filho veja essa história lá no colegial e falam, nossa, eu tinha três anos, eu tinha dois anos, as minhas mães ainda estavam lutando por isso. Agora ficou no passado. É sobre isso. E eu acredito em vocês, eu acredito em tudo que vocês fazem. Eu acho que é um trabalho que o mundo realmente precisa descobrir. Quem ainda não conhece, por favor, entre, acesse. Depois a gente vai passar as redes também, está aparecendo aqui para vocês, do Instituto. Mas agora a gente vai fazer um passeio por esse mundo feminino e empoderado. Obrigada, Amanda. Obrigada, obrigada, meu amor. Tamo junto. O único compromisso de quem tem um telejornalismo sério é com a informação precisa. A TV é um veículo ágil e o seu jornalismo deve ser moderno. Nosso compromisso é com a informação correta. Cada informação deve ser confirmada. Ouvir sempre os dois lados, frente e verso de uma informação. Não podemos complicar a vida do público. Em 1988, ou seja, há 33 anos, Silvio Santos escreveu os princípios do jornalismo no SBT. Era uma carta para guiar todos os jornalistas. Desde então, muita coisa mudou na vida das pessoas. O que não mudou foi a fidelidade a estes princípios. Nosso jornalismo deve ser para o público, tão indispensável quanto o alimento do dia a dia. SBT Interior, 30 anos. Jornalismo que evolui. Princípios que não mudam. Gente, agora é na frente dessa pintura linda, um castelo. Eu estou aqui, sabe com quem? Com a Amanda Caldas. Amanda, qual que é a sua função aqui, né? No Instituto das Valkyrias. Como é que a tua história começa aqui? O que que hoje você faz aqui? Eu entrei no Instituto das Valkyrias há 3 anos como assistente social e hoje eu estou como coordenadora social do Valkyrias World e à frente do Valkyrias Education, nossa escola de qualificação profissional. Que bacana. E hoje, né? A gente está vendo várias coisas nessa sala, né? Por que desse castelo ali? Me conta um pouquinho dessa história. Olha, quem fez essa pintura, por que que ela representa e o que que nós vamos ver aqui um pouquinho nessa sala. Que esse aqui seria o cérebro, então, do Valkyrias, né? Realmente, é o nosso cérebro onde nós nos reunimos semanalmente, temos capacitações e daqui saem as ideias, as metas para serem executadas na semana. Esse castelo foi desenhado pela maravilhosa Jane Arroyo e ele é o nosso sonho grande de transformar o Instituto das Valkyrias, Valkyrias World, na Disney da periferia. Porque nós acreditamos que crianças, quando elas têm contato com boas experiências, vivências, isso faz com que elas sejam adultos bem-sucedidos, criativos, inovadores. Então, lidar com essa magia e encantamento transforma positivamente as crianças aqui, que passam por todas as atividades desenvolvidas no Instituto. E a gente está vendo alguns computadores aqui, o que mais rola aqui? É tudo super integrado, né, Landa? Exatamente, essa sala é bem multidisciplinar. Aqui nós temos alguns notebooks, que faz parte de um laboratório, onde as crianças têm acesso a aulas de alfabetização e cidadania digital. E também de poder usufruir desses aparelhos, coisas que elas não vivenciam nas suas casas, que também faz parte desse processo de encantamento, de ir além do que está posto e ofertar o melhor para as nossas crianças. E hoje você está à frente do Valkyrias Eduqueixo e é o que a gente vai conhecer agora, que são os cursos que estão rolando, você vai me contar um pouquinho lá. Exatamente. Então me leva lá? Vamos! Bom, Amanda, agora a gente está aqui numa das salas, né, do Valkyrias Eduqueixo. Me conta o que vai rolar nessa sala, o que rola todos os dias aqui, como é que são esses cursos. Me conta um pouquinho. Então, essa é uma das salas que acontecem nos cursos de Estética e Beleza, na área da Estética e da Beleza, aqui do Valkyrias Education, que é uma das frentes de Valkyrias World, que é a nossa escola de qualificação profissional, onde nós ofertamos mais de 20 cursos totalmente gratuitos para adolescentes, meninas e mulheres que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social. E quais são esses títulos aí, que já está bombando, né, como é que a gente faz, como é que se inscreve, como é que as pessoas podem também se inscrever, o que está rolando em termos de assuntos mesmo, quais são os principais temas e por que vocês escolheram esses temas também para abordar, para ter, quem são as pessoas, quem são os professores, me conta tudo. Legal. Então, nós fizemos um planejamento, né, no início do ano, de entender os cursos que as mulheres, as meninas têm interesse. E aí nós buscamos esses cursos, cursos que se você for buscar no mercado, são cursos caríssimos e nós ofertamos totalmente gratuitos. Então, na área da estética e beleza, nós temos escovação de cabelo, auxiliar de cabeleireiro, maquiagem, extensão de cílios, manicure, micropigmentação de sobrancelha, design, depilação completa. Então, são cursos muito atrativos que fomentam o empreendedorismo das mulheres que nos buscam. E para vir fazer as inscrições, é só nos procurar aqui em Valkyrias World, Departamento de Valkyrias Education, que nós estamos com as matrículas abertas, já estão rolando os cursos e em junho abrem novas turmas, 250 vagas. Uau! 250 vagas! Exatamente! Nós estamos com a meta de formar em 2022 mil mulheres. Eu nem vou contar, tá, gente? Mas eu também estou aqui, depois vocês vão ver, a gente mostra um pouquinho, né, do que está sendo feito. Mas o que eu acho muito bacana, educar, né? A gente, é o que a Amanda fala sempre, né? Educar uma mulher, educar essas meninas. E qual é o público-alvo específico, Amanda, para quem quer se inscrever aí? Só em junho, então, porque agora já está rolando. Mas aí, quem vai se inscrever em junho? Qual é o público-alvo? Exatamente! As matrículas foram um sucesso, os cursos já estão rolando. E o público-alvo são adolescentes a partir de 15 anos e mulheres também. Bem, temos muitos encaminhamentos da rede pública de assistência, saúde, e também o público pode nos buscar aqui, onde a gente passa por uma anamnese, para entender questões de renda, porque os critérios são para mulheres que estão em situação de risco e vulnerabilidade. Legal! Então, para realmente empoderar essas mulheres, deixá-las aí prontinhas para o mercado de trabalho, né? Exatamente! Fomentando o empreendedorismo que está no sangue dessas mulheres e nós fazemos esse papel de empoderá-las e ensiná-las o caminho para terem essa emancipação, transformação social. Porque nós acreditamos na educação como fio condutor de transformação. Que demais, Amanda! Obrigada, viu, pelo nosso bate-papo aqui. Vou ver outras frentes agora. E já que a gente está falando em educar, não dá para a gente também deixar de falar sobre cultura. Vem agora Arlen Félix e Conexão! Olá! O Conexão está no ar e começa com literatura, que é o tema de um festival que a Companhia Apocalíptica daqui de Rio Preto promove até amanhã nas redes sociais. Eu estou falando da Fresta, uma jornada literária que tem como foco a contação de histórias e a leitura. No Instagram da Cia Apocalíptica você fica por dentro de toda a programação deste fim de semana. Tem contação de história, podcast literário, performance e muito mais. E o legal é que você pode assistir a tudo sem sair de casa. As noites de quarta-feira do Sesc Rio Preto são dedicadas ao cinema. E o destaque deste mês é Pacarrete, premiado filme do diretor cearense Alain de Berton, protagonizado pela atriz Marcela Cartacho. A exibição do filme vai ser no dia 23, às 8 horas da noite. Eu queria ser jovem, voltar atrás. Eu podia tudo. Era importante. E hoje, neste sábado, tem matinê para as crianças. O Sesc Rio Preto vai exibir às 4 horas da tarde o filme Matilda. Trata-se de uma produção dos anos 1990, dirigida pelo ator Danny DeVito. A história gira em torno de uma menina que mergulha no mundo da imaginação através dos livros. E a próxima dica do Conexão deste sábado também é dedicada às crianças. Tem teatro no Sesc Rio Preto, que recebe a peça Muito Barulho por Shakespeare. As crianças vão mergulhar no universo do dramaturgo inglês de forma divertida e conhecer os seus principais personagens. A apresentação será às 3 horas da tarde e no próximo sábado, dia 19, tem de novo. Sabe quem está de volta nos cinemas? Ele mesmo, Batman, o super-herói da DC Comics. The Batman é protagonizado pelo ator Robert Pattinson, que ficou conhecido pela franquia Crepúsculo. Aliás, teve muita gente que torceu o nariz quando ele foi anunciado que ia viver o Cavaleiro das Trevas. Mas parece que ele venceu o desafio. E aí, assiste lá e depois conta pra mim o que você achou. E o Conexão deste sábado fica por aqui. Espero que você aproveite as dicas para curtir o seu fim de semana. E também pode me seguir nas redes sociais e enviar sugestões de eventos que estejam acontecendo aí na sua cidade. Até sábado! Mamãe, vem cá! Levar alegria e notícias com muito amor Somos uma família com a força do interior Tão bom ter a sua companhia Ligados na mesma sintonia Juntos eu e você Sempre aqui no SBT Juntos eu e você Na mesma sintonia Sempre aqui no SBT Juntos eu e você Na mesma sintonia Sempre aqui no SBT Gente, agora depois desse passeio, de conhecer tudo o que o Instituto oferece Tem um lugar que mora, não que o restante não mora no meu coração, mas esse lugar é muito especial pra mim Eu sou madrinha aqui do Shopping das Valkyrias A Thais, que tá comigo agora, vai contar um pouquinho pra vocês o que é o Shopping das Valkyrias Me conta um pouquinho sobre essa grande humanizadora de marcas, né? Vocês falam muito em geração, né? De um impacto social O que é tudo isso? Que são esses conceitos que pra gente, né? Pras pessoas que estão ali em casa ainda não conhecem Conta um pouquinho, Thais Tudo bem, Cora Aqui no Shopping das Valkyrias, o nosso espaço Ele foi feito pra gerar esse empoderamento feminino E deixar a moda mais acessível pro público Que a gente atende aqui no nosso Instituto Que é o público mais da periferia, aqui da região de Rio Preto Onde fica localizado o Instituto O pessoal mais de baixa renda A nossa intenção aqui é não só deixar a moda acessível Trazer essa noção de sustentabilidade na moda, na moda circular Que a gente tem as marcas que trazem pra gente essas roupas Das próprias marcas tem a moda circular da Mãos da Terra Aqui que vocês mostraram Que ela traz peças de doação que elas também promovem no espaço delas Que também são nossas madrinhas aqui do shopping E a intenção é essa Tudo o que a gente faz aqui Também é pra ajudar o Instituto As Valkyrias Tudo o que a gente arrecada aqui É revertido pros nossos projetos socioeducativos daqui E o que as pessoas encontram aqui, de fato? É como se fosse um grande marketplace Então é um shopping mesmo Que é multimarcas, né Thais? O que as pessoas encontram aqui? Tem de tudo Na verdade, a gente trabalha como o foco Como a Amanda mesmo diz A gente não tem nada contra os homens Mas tudo a favor das mulheres O nosso shopping, ele só trabalha com roupa feminina A gente tem a parte masculina no setor infantil Mas é só pra criança mesmo O restante é pra mesmo promover esse empoderamento feminino E aí a gente tem roupas de diversos estilos De diversos tamanhos De diversas épocas também Porque isso que é o legal da moda circular Claro Você poder ir transitando de vários lugares E a nossa confecção própria Que é essa que eu tô usando aqui também Que a gente faz Mas a gente tem as marcas próprias A gente tem aqui o Instituto C&A Que é nosso parceiro Tem a Cia Marítima Desnude Bambolê Que tá essa roupa infantil pra gente A Mãos da Terra A gente tem também Arezzo Chutes Milagomes Que são nossos parceiros aqui E agora a Vila Gomes Que iniciou com a gente Legal, gente E agora Já que vocês Com certeza vocês estão curiosos A gente fala muito dessa economia circular Gente, eu já falei isso em um programa E eu acho muito importante Vocês pensarem mesmo nessa sustentabilidade Isso faz parte de todo um novo momento de moda Agora, claro, eu vou fazer as minhas escolhas E escolhi a minha modelo aqui Então vocês vão ver já os looks que eu montei Bom, gente E claro, como é tendência Olha que bacana essa tendência Dos tons, né Dos vinhos que vão aí Do Marsala, Burgundy Fiz uma escolha também no Ocle Que é uma aposta muito importante Pra esse inverno, viu A gente ainda tá nesse calor escaldante Mas já estamos pensando em cores E aí, ó Pra dar uma alongada no look Que tal uma sandália na mesma proposta de ocre Então eu investi nessa cartela aí, ó Que vem com tudo pro inverno Você gostou? Eu amei Vamos pro próximo então? Vamos Então bora Gente, olha só Essa segunda proposta Uma proposta linda E eu termino aqui A escolha dos meus looks Olha como é bacana você montar um look Que faz todo sentido Também pra estação que vem Você às vezes você acha Né, Thais? Algumas pessoas acham Que você não pode montar um look incrível Fazendo uso então Da economia circular, né Olha que bacana Eu misturei aqui Esse verde militar Aqui ele tem quase Quase uma pegadinha do oliva Com a mistura de novo do ocre Porque uma outra vertente da cor aqui É num tecido um pouco Que lembra É um tecido em PU Que ele lembra o couro, né Que nós não podemos utilizar o nome couro Pra aquilo que não é, né Só pro que é de verdade Mas ele é muito bacana Olha que lindo E aí eu mantive a sandália Não ficou incrível, gente? Olha só Deu um jogo, né Essa cartela toda terrosa Que o nosso inverno Aposta Mais um inverno de Rio Preto, né Thais? E a gente encontra tudo isso Tudo isso daqui O look inteirinho É daqui Do Shopping das Valkyrias Thais Muito obrigada, viu Por ser Nos apresentar de novo Né Essas novidades aqui do Shopping E também quero saber Como que as pessoas podem fazer Você que tá em casa Como é que você pode fazer A sua doação? Como é que faz, Thais? Olha, é só entrar em contato Com a gente direto no Instagram É Arroba Shopping com o P mudo Das Valkyrias Se você entrar em contato Com a gente Tanto pelo direct Quanto pelo link da Bill Que tem lá o link do WhatsApp A gente vai falar com você Você pode vir trazer a doação Direto aqui no Shopping Que fica na lateral Aqui do Valkyrias World Ou você pode agendar Um dia que a gente faz A retirada da doação Tá bom? A gente recebe doação De roupas e calçados É E lembrando sempre Gente, um recado muito importante Né Eu sei que vocês sempre falam isso Mas assim Doe uma roupa Que você gostaria de usar também Né Então assim Sempre em boas condições Lembrando que outras pessoas Vão fazer aí A sua roupa Vão fazer um bom uso E você vai estar ajudando O meio ambiente Não é incrível, gente? Thais De novo, obrigada E pra quem achou Que tinha terminado Olha só Prometi E tô mostrando pra vocês As minhas escolhas Ó Já tô vestindo, né Aqui o brinco Olha que acessório incrível Lá do Shopping das Valkyrias Montei também Gente, presta atenção Reinaldo Lourenço Um dos estilistas Mais emblemáticos Da nossa moda nacional Também achei lá Uma super sobreposição Pra vocês verem Ó Um conjunto com essa estampa Que fofuxa, gente Fofo demais Eu amei Já fiz um garimpão E claro, né Agora que a gente ficou sabendo Que as festas começaram a voltar A toda Quem sabe logo Eu vou ter uma pra ir Vocês podem me convidar Pra gente Que eu vou mesmo E vou de Shopping das Valkyrias Olha que lindo Esse vestido aqui, ó É uma seda pura, gente Da Raia de Goi Também É uma marca nacional Que desfila em São Paulo Fashion Week Vocês sabem o quanto eu gosto De moda nacional E como a gente deve sim Contribuir pra moda circular Olha que bacana Gente, eu amei Esse é a tendência Eu espero vocês, então No próximo, tá Visitem aí o Shopping das Valkyrias Vocês vão ver como é que eles estão Trabalhando Cada mês uma novidade bacana Vem por aí Então eu espero vocês No próximo é a tendência Gente, e vamos mesmo Vamos contribuir pra essa moda circular Viu? Faça suas escolhas E pense sempre Quanto mais a gente puder fazer Sabe? Quanto mais a gente fizer as coisas girarem Mais empoderada a gente fica Um beijo Te espero